O Ministério Público tem um papel fundamental na correta implementação da lei de acesso à informação. Como órgão do Estado brasileiro que existe para zelar pela Constituição, zelar pelas leis, é papel do promotor, dos procuradores de justiça se inteirarem do direito à informação. É um direito constitucional, é um direito internacionalmente reconhecido. Existem várias definições, várias decisões na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, enfim, existem várias decisões em favor da transparência pública. Portanto, eu acredito que o Ministério Público tem um papel fundamental, principalmente, em fiscalizar aqueles órgãos que têm mais dificuldades e aqueles órgãos que são importantes para a sociedade, por exemplo, prefeituras, câmaras municipais que têm dificuldade para implementar a lei de acesso à informação, seja por uma cultura política desatualizada com os tempos atuais, seja por dificuldade mesmo de gestão de pessoas, de recursos, de qualificação, mas, de todo modo, o Ministério Público e seus procuradores, seus promotores, devem conhecer sobre o direito à informação, conhecer sobre a lei de acesso à informação, para poder solicitar a informação dos órgãos públicos, se eles estão, de fato, cumprindo com a norma, a Lei 12.527, barra 2011. O papel do promotor é fundamental e também, claro, exigir que, internamente, o Ministério Público, como órgão em si, também possa desenvolver as suas políticas de transparência. É claro que a transparência requer, a norma geral da transparência da lei de acesso à informação é que a transparência regra, sigila exceção. É evidente que algumas informações, por exemplo, sobre investigações em andamento, elas devem ser restritas, elas não devem ser disponibilizadas, porém, existe uma série de informações que não afetam, não atrapalham, se forem disponibilizadas. Informações sobre pessoal, informações sobre despesas, informações sobre atividades, enfim, existem várias coisas que mesmo o órgão de investigação, como o Ministério Público, pode, internamente, promover como um político de transparência. E, além disso, claro, o seu papel de verificar o nível de cumprimento da Lei de Acesso à Informação em outros órgãos públicos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto